Gente, começando mais um vídeo de Dezgoni apresentado por mim, Elisconi seja muito bem-vindo peço desde já que você deixe o like e que você aperte o botão de se inscrever no canal vamos voltar aqui para o nosso motocon vamos fazer história abrir vamos fazer equipado para rodar vamos lá mostrar o mapa aqui para você isso aqui que eu vou fazer isso aqui não dá para fazer ainda eu tentei, mas não deu não hoje, mas eu tentei na época que eu fiz no dia que eu fiz no dia que eu fiz esse vídeo aqui ponta de controle da Nero do Lago Ross no dia que eu fiz esse vídeo depois eu falei até no vídeo vocês vão me lembrar que fazer esse aqui eu esqueci, eu não fiz porque não dá para fazer no momento de jeito nenhum precisa aprimorar a moto agora vamos fazer esse aqui totalmente chapado vamos lá encontre o vagabundo vamos lá vamos deslizando aqui para que eu não usar gasolina vamos lá descendo aqui vamos lá vamos lá ae, Kobe esse cara que eu estou caçando quem ele matou? isso importa? é só mais uma recompensa, não é? não, olha não me importa eu só quero saber os nomes quem foi, Kobe? um deles foi um cara chamado Randall estava no acampamento há quase um ano não conheço os outros dois quer que eu descubra? não, eu acho que não acha o filho da puta e me chama desligo vamos lá não estou vendo ninguém aqui, cara tem um carro da polícia aqui cadê ele que eu não estou vendo? abri aqui o capô subcarta massima e aí cadê ele que eu estou vendo? ninguém aqui, mano Vamos lá Não estou vendo ninguém cara, está apontando para cá Não sei se é ele nada Ok, vamos dar uma olhada por aí Tem um carro na água, tem uns itens aqui, mas está tudo normal Vou aproveitar aqui e me curar Não dá para fabricar mano, pelo amor de Deus Não dá para fabricar É preciso ter a moto funcional por pé Bom, vamos pegar a moto então Moto funcional quer dizer com gasolina né mano Eu poderia até ter dito isso né, moto com gasolina Vamos lá, vai ver que o cara aparece agora, não incomoda Cadê cheguei? Não estou entendendo, mano Não estou entendendo, mano Consertar aqui Gastei um açucato Premei o controle aqui mano O controle está tremendo O controle está tremendo, por que está tremendo o controle? O controle está tremendo, por que está tremendo o controle? Tem um frenético aqui Eu não estou mais entendendo mais nada O que é que se joga, o que é que eu faço? Esse sucato aqui ó O controle está tremendo O controle está tremendo aqui com o dono de sinal de alerta Mas não está tremendo o controle Mas não estou vendo ninguém aqui Ah, está aqui ó, a zona de busca é aqui mano Bom, provavelmente ele está morto já Provavelmente ele está morto por que? Achei Achei ele aqui Ah, aqui é o corpo dele eu acho Ok, vamos ver O que aconteceu aqui Ainda consigo Olha ele ali Ah, está ali para os que precisam de Capacete prateado O banho vermelho É ele Não vai conseguir fugir de mim Você achou que podia entrar no acampamento do company e atirar na forrador? É isso? Vou plantar o pessoal, roubar as paradas deles e sair rodando Tipo se tivesse... Como é que eu atiro mesmo? L1 L1 Poxa, a moto não alcança ele, ó mano E aí Copa, te mandou Mandei ele para o inferno A minha voz Eu sou o grupo em WC Peguei ele, cacete Eu sou o grupo em WC Eu pensei que não ia dar mano Cheguei a pensar que não ia dar Uma ralva do Gabriel É isso que você é É uma putinha Acabou O cara fica provocando ainda O cara é amarrado e fica provocando ainda Eu acho até que uma estratégia militar De quando um soldado É preso em guerra Ele provoca o cara Para ele Matar logo ele Mas alguns torturadores Sabem dessa Dessa ideia e nos deixam levar Porque já vem vários jogos Alguns jogos Quando o cara é preso Ele Ele fica Fica xingando O torturador Dependendo do torturador Pode cair ou não na provocação E matar logo para acabar o sofrimento dele E é o que ele está fazendo daqui Ele fica Ele fica provocando erro No caso Cope Tá feito Peguei ele Anota as coordenadas E manda teu pessoal pra cá Você Tá me ouvindo? Ele tá vivo Vagabundo Sim Sim Ele tá vivo Mas não posso prometer por quanto tempo ele vai continuar assim Desligo Diz pra ele que eu mandei Diz pra ele que eu mandei ele se fuder Hahahaha 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 Engraçado Cê ver mano Putz Agora só tem essa história aqui ó Só que eu vou parar aqui no combustível Pra recuperar A gasolina né Vamos ver a moto ser em bom estado Olha aí como é que eu vejo o estado da moto aqui mano Tá 100% a moto Vamos lá Vamos lá Bem perto do meu acampamento com bolsa né Vou encerrar uma vez por aqui broda Gente obrigado por assistir Deixa o comentário O like ativa o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo as damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não tiver inscrito Siga-me no Twitter E até o próximo vídeo Tchau Tchau